E nove minutos, né? Olha, atenção, a Polícia Militar realizou uma operação para cumprir 24 os mandados de prisão contra acusados de roubo, tráfico, droga. Eita, ontem foi a Polícia Civil, hoje a PM. Betinho Nascimento, mostra pra gente. Polícia Militar que continua a operação Cidade Segura e mais uma vez, ontem foi Polícia Civil encabeçando uma operação e hoje, quinta-feira, quinta-feira é dia de TBT, mas pra polícia não é dia de lembrança não, na verdade é lembrança de crimes. E aí, com essa lembrança, vai cumprir mandados de prisão na capital paraibana, uma junção aí do primeiro batalhão, quinto batalhão, que resultou em diversas prisões. Cumprindo a determinação do nosso comandante-geral, o Coronel Sérgio, foi desencadeada na madrugada desse dia 31, a operação Cidade Segura com cumprimento de mandados de prisão. Ao total eram 25 mandados de prisão, né, entre as áreas do primeiro e quinto batalhão, áreas com domínio de facções, né, pra tentar minimizar e esfriar as regiões mais quentes daqui da capital. Então foram cumpridos 22 mandados, né, 14 na área do quinto batalhão, ali na região Colinas do Sul, Gramami e Grotão. E na área do primeiro batalhão foram oito mandados, na região do Mandacaru, Bairro dos Ipês, 13 de Maio, Bairro de Novaes, aquela região que estava mais quente. Quem são essas pessoas? O que é que elas respondem? São diversos crimes, né, homicídio, roubo, tráfico, estupro de vulneráveis, estelionato, então são vários indivíduos em diversos crimes, né, agora eles foram trazidos aqui pra central de polícia, pega-se a requisição de exame de corpo de alito, eles fazem o exame de corpo de alito e vão para o presídio. O principal objetivo da operação é o combate à ação das facções criminosas aqui na cidade de João Pessoa. Na zona norte da cidade, por exemplo, nós focamos nos bairros de Mandacaru, no bairro do Padre Zé, 13 de Maio, no bairro do Roger e no bairro dos Novaes. Mandacaru, onde recentemente tivemos alguns incidentes de homicídios, de ataques dessas facções, então lá demos cumprimento a três mandatos de prisão de lideranças do tráfico e nesse sentido a gente pode garantir a maior segurança da própria população local e de toda a população da cidade como um todo. Já eram indivíduos que estavam sendo investigados, né, com a ajuda do nosso núcleo de inteligência, então esses mandatos foram expedidos a partir dessa investigação e foi dado cumprimento na madrugada de hoje. Continuaremos com essas ações, continuaremos investigando, continuaremos combatendo de maneira repressiva, ostensiva e preventiva o crime em toda a cidade de João Pessoa. Ou faz isso ou a coisa fica ruim. Graças a Deus nós estamos num patamar aceitável, né? Nós somos a terceira melhor força pública do Brasil. Isso aí que indençam os dados, né? Agora, não pode relaxar. Isso aí é aquela... Viu falar aquela frase, conchilou o cachimbocai? É mais ou menos isso. Um dia que você não faz uma operação, o bandido se cresce, cria asa e quer voar, né? Entendeu, né? Olha aí. Põe aí. Olha, bebida, tá vendo? Com o dinheiro do tra... É, meu irmão... Eles dizem o seguinte. O vagabundo, o vagabundo escolado, o responsa, ele sabe que a vida dele é curta. Ele tem noção disso. Então, um minuto pra ele é uma hora. Uma hora é um segundo. Quer dizer, entendeu? Ele é... Tudo na vida é na hora. Ele não deixa nada pra amanhã. Trânsito na capital. Vamos ver.